Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de louquismo e como toda quinta-feira tem, capítulo 490 e provavelmente é aqui que nós vamos ver a morte do Yuki Sung-ji, né mano? Não sei quem vai passar ele, mas alguém vai passar, porque a gente sabe que no futuro ele morreu, né porra? Repito o que disse, qual o motivo da morte da mãe do Jin Rubin? Cara, ele foi bem, ele foi sujeito homem, mano, de enfrentar todo mundo, os irmãos Kojima e aquele monte de cara da geração 0 ainda, né mano? Foi tal, né, ela não quis falar, mas a gente sabe o que aconteceu ali, né? Mano, aí ó, pega essa transição de tela aqui, ó, simplesmente ele ficou sabendo, mano, o coração do cara pegou fogo, mano, foi em chamas, tá ligado? Nossa, professor! E aí ele foi, né, por que pegou essa tocha? É hora de acabar com esse car, mano. Chega de novas vítimas, não posso deixar o Shun-shin, que é o sacerdote, né, fazer o que bem entende. Não ficarei mais de braços cruzados, eu vou mudar essa maldita cidade. Mano, ele botou fogo no que aqui, ó, um monte de caixa, né mano? Não vou mais me esconder nas montanhas. Ah, ele queimou a própria, mano, os próprios bagulhos dele, tá ligado? Pra ele não voltar mais, né? Hoje eu vou derrubar o Shun-shin pela vila. Cara, mesmo, ó, sem mancada, mano. Ele é brabo, mano, ele é brabo, velho. Pô, são fucking cinco caras da geração zero, incluindo, né, os irmãos Kojima que são fortes pra caralho, né, mano? Por todos. Eu não me importo de morrer. E ele morreu mesmo, né, mano? Isso que é foda, né? Pô, e essa respirada aqui meio que, tipo, tá ligado? Quando você meio que aceita o seu destino, mano? Nossa, essa imagem aqui é forte, né, mano? Essa imagem é forte. O que diabos estão fazendo? Que susto, mano, que deu nele. Eu paguei caro quando contratei vocês. Não conseguem distinguir entre merda e pasta de soja. Eu acho que ele tá louco. O Jinrobin tentou me matar. O filho do Jinmujim tentou tirar minha vida. Peguem logo o Jinrobin. Vão e capturem o filho do Jinmujim, né? Quanta barulheira. Ei, vão atrás do Jinrobin. Vão os irmãos Kojima. Mano, os irmãos Kojima são bem mais fortes do que esses caras aqui da geração zero, né, mano? Acha que pode me dar ordens? A culpa é de vocês, coreanos, que não escutam ninguém. Eita, cara, Ifarpo, né? Ifarpo, vamos. E o Gwang? Por mais que não goste deles, eles ainda são nossos empregadores. Só temos que fazer o que eles mandarem. Vamos deixar o Yukusung-ji de lado. Hum, vai ser só os irmãos Kojima contra ele, né? E vamos atrás do garoto. É, o Jinrobin aqui. O Jinrobin tá vivo ainda, né? Então, não sei o que aconteceu contra ele, contra esses três caras aqui. Yukusung-ji. Veja o que veio preparado pra morrer. Você será enterrada na montanha de Xiong-liang como um indigente. Mas ainda não é tarde demais pra se arrepender e pedir perdão. Podemos poupar sua vida em memória dos velhos tempos sob o comando do sacerdote. Vai mesmo desperdiçá-la aqui? Vocês falam demais. Estão enrolando porque perceberam que vocês dois não dão conta? Caralho, eu devo chado, né, mano? Nossa, olha lá, velho. Cara, eu acho difícil ele trancar os irmãos Kojima aqui, tá? Mas vamos ver a verdadeira força, né? Nós dois, só um é o bastante. Mano, mas pior que, tipo assim, se acha pra caralho, né, mano? Esses Kojima aqui, né? Se acha muito. Este é o lugar? Esse aqui é o King Capriorne, né, mano? Ah, muita gente fala, ah, ele fala errado, é Capriong, né, na verdade o nome dele. Mas Capriorne é muito mais fácil de falar e muito mais legal. Mano, você é mancada, velho. Alguém tem algum coreano aqui, velho? Pô, se tiver aí me desculpe, né, mas se não tem, é um monte de maluco que... Pô, você acha que a gente realmente acha que fala os nomes dos caras certos? Você acha que Ryong-suk se fala Ryong-suk mesmo? Claro que não, a gente fala tudo errado, porra. Mas eu faço o quê, né? Eu não sou coreano, cara. Isso mesmo, como está... Ô, e esse bagulho aqui dele, colocar a luvinha, igual o Jimin faz, né, mano? Que no caso é filho dele, né? Pô, esse aqui é muito forte, né? Mas acaba com o estilo, essa luva marrom dele, né? A luva do Jimin, que é preta, é bem mais da hora, porque... Mano, o cara tá de terno preto, linhado, né, de linha de giz e tal. Meteu uma luva marrom, acabou com o estilo, né, mano? Eles parecem ter levado uma surre tanto. Avise aos outros. Então, mano, e aquele ainda era magrinho ainda, né? Bem parecido com o Jimin, ele não era aquele touro que ele ficou mais pra frente, né? Abra um caminho, o chefe Kim Capriorne está passando. Mano, quem é esse cara aqui da direita, da esquerda, né? No caso, parece, velho. Caralho, literalmente aquele gordinho do... Do Seu Seong lá, né, mano? Igualzinho ele, velho. Caralho. Ô, o pai do JT aqui, mano. Nossa, o bicho é brabo, né, mano? E o Kim Capriorne... Ô, ele é muito igual ao Jimin, né? Impressionante, velho. Caralho, o que eu vi com vocês? Geração Zero, né? Punt, Kim Capriorne, chefe. Han Taiguki e Kwon Go. Kwon Go? Tem um cara chamado Kwon, né, mano? Que a gente conhece, né? Eu acho. Sinto muito, isso é uma vergonha. Ué. A habilidade de vocês combinada é o suficiente pra liderar uma gangue. Quem fez isso com vocês? Os irmãos Kojima. Ah, tá mostrando que os irmãos Kojima são fortes, né? Tem mais respeito ao falarem com o chefe. São estrangeiros recém-chegados. Estrangeiros de novo. Mano, esse cara de bigodinho aqui, né? Os dois são irmãos e usam uma arte marcial chamada Kudu. Lutamos contra eles, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ó, que parece que eles são chamados de irmãos fantasma. Mano, pior que eles com essas calças longas aí. É, mano, um estilo da hora, né, mano? Com um baíco. Sim, chefe. Descubra mais sobre esses irmãos Kojima e informa aos outros. Que temos um novo inimigo poderoso à solta. É, pra mostrar que os dois não são brincadeiras. Até o Kim Capriorne achou que eles são fortes, né, mano? Seu abdômen é fraco. Você sempre foi assim. Você ouça dizer que vai acabar com a gente e as pernas. Nossa, esse chute de cima pra baixo aqui, né? Não me faça rir. Tanto o abdômen quanto as pernas são fracos. Mesmo que você se torne mais forte, você não é páreo pra mim. Nossa. Diante de mim você é apenas ordinário. Olha lá, quando ele era um sacrifício ainda, né? Um moleque. Caralho, mano. Mesmo moleque de sempre. Mas o que é isso? Por que diabos você tá me olhando assim? Caralho, olha a cara dele de dó, né, mano? Porque eu sinto pena. O quê? Me dá pena te ver consumido por uma ilusão. Mano, ele não tava batendo de verdade. Tipo assim, na cabeça do Kojima ele tava dando uma surra. Mas a realidade é tipo, não tava dando dano nenhum, né? Não tava dando nenhum dano, velho. Tu que tá falando, ilusão? Eu me enganei. Toma... Aí, fala dele, o jogo mudou, mano. É, ele é mais forte que o Zemo Kojima, velho. Ele é uma das poucas exceções que é mais forte que alguém da geração 0, né? Sendo da primeira geração. Ele sente pena de mim. Você já foi ultrapassada há muito tempo, sem pânico. Nossa, na costela. Toma, caralho. Ele ainda usa Kudo. Toma, o estilo que nós o ensinamos. Não, ele também tem o estilo do Jin Mujin, né? O próximo golpe é uma cabeçada. Eu vou bloquear e contra-atacar. Nossa, um arremesso. Toma, ajudou aí, né? Toma. Ah, veio outro irmão agora, mano. É, os dois juntos. Vai ser complicado, mano. Acalme-se. Hiroaki, não se intrometa. Ele é a minha presa. Esse garoto não tem nada de presa. O que disse? Yukisung já acabou de demonstrar o seu estilo de Kudo. Que é focado em agarrar. E também o meu. Que é focado em golpear. Depois de treinar ambos intensamente, ele chegou ao nível superior do Kudo. Nós queremos um tigre, achando que era um gato de rua. Tá dizendo que esse garoto não é uma presa, e sim um predador. É, só perceberam agora, né? Tá de sacanagem, cara. Yookisung disse que tornou-se um monstro. Existe apenas um meio de vencermos. Nós temos que usar nossos poderes combinados, como os irmãos Kojima. É, lutando individualmente não dá pra rolar não. Vocês vão ter que lutar do jeito que vocês lutaram e sobreviveram esse tempo todo, né, mano? Meus instintos me dizem que o Yookisung-ji nos superou. Mano, ele agarrando o chão com os seis dedos aqui é loucura, né? Não. Ah, caramba. Só existe um jeito de vencer. Ah, ele conseguiu sobreviver a queda aqui ainda. Algo que só os Yaksha conseguem. Um verdadeiro Yaksha. Adeus. Tem que usar de todos os meios possíveis. Mano, olha ele agarrando o chão aqui, velho. Pô, o T6 dele é loucura, mano. Mano, ele conseguiu pegar o impulso do chão e virar um mortal, mano, pra desviar do golpe dele na cabeça, né? Nem mesmo isso funcionou. Nossa, e no ar. Mano, ele agarrou o chão, pegou o impulso, virou o mortal de costa. No meio do mortal ele segurou os caras, mano, pela camisa. Cara, ele era apenas... Olha lá, quando ele era criança, né? Um garoto comum. Então esse é todo o talento que ele possui. Pensei que ele fosse um gênio, mas no fim das contas ele é apenas um garoto comum. Esperar mais talento dele foi ambicioso da nossa parte. Como você mesmo disse, ele é bem ordinário. O ordinário é meio que um cara comum, né, mano? Mas sem problemas. Tudo bem se ele tiver apenas esse nível. Ele só precisa proteger o sacerdote. Na verdade, ele era bem mais forte do que os caras imaginavam, né? Mano, no ar ele girou o mortal e pegou os caras e vai... Mano, estávamos enganados. Toma, remessou os dois no chão, velho. Ele não era um garoto comum. O motivo pelo qual... Caralho, ele segurou os dois, mano. Nós achamos que ele era apenas um garoto qualquer. Toma! Foi porque nós mesmos somos pessoas ordinárias. Agora eu compreendo. Caralho, mano. Ele está bagaçando os dois ao mesmo tempo, mano. Tipo, só está literalmente, mano... Está parecendo o Kratos de God of War, tá ligado? Segurando os dois e só jogando no chão. Toma aqui, caralho. Toma ali pra lá. Vai pra lá também, mano. Mesmo diante de um gênio, pessoas ordinárias... Nossa, não tem a capacidade de reconhecê-los como gênios. Mano, os próprios... Isso aqui é os próprios irmãos Kojima falando, né? Eles meio que dizendo que... Eles achavam que ele era comum. Tinha um talento comum. Era um talento ordinário. Mas, na verdade, eles mesmos eram comuns. Eles eram... Mano, se os próprios irmãos Kojima, que são fortes pra caralho... Se acharam... Um talento mediano comparado ao Yuksu Minji. Porque, assim, ó... Se... Mesmo sendo... Mesmo vendo um gênio na sua frente... Eles não conseguiram ter a capacidade de te reconhecê-lo como gênio. Porque eles mesmos são fracos, tá ligado? Caralho, mano. Ele botou os dois no lugar deles, né, mano? Mano, se ele macetou os dois... Quem por que acabou com ele, mano? Ué? Ele só era fraco porque ele estava aprendendo com pessoas ordinárias. Você não tem mais os seus Yaktas pra te proteger. Vamos acabar logo com o nosso karma. Xunxin. Um talento capaz... Mano, já pensou ele tira uma glock ali e dá um pipoco ali, né? Seria o... Inclusive, né? Um talento capaz de tornar os irmãos Kojimas em pessoas comuns. Foi o Jimmujim que fez esse talento aflorar. Que se dane. É claro que o karma entre nós deve acabar. Mas pro seu lado, não pro meu. O quê? Quem que é, mano? Mano, quem... Nossa, mano. Só de ver esse cabelinho aqui, a gente já sabe quem que é, né, mano? Porque esse cabelo vermelho é o cabelo que ele usava antes de ficar com o cabelo rosa. Eu lembro porque aquela imagem que tem o Shai Sodong junto com os 10 gênios, ele tinha esse cabelo aqui, velho. É, meu amigo. Agora faz sentido, mano. Agora faz todo sentido o Yooksung-G ter morrido, velho. Se não foi os irmãos Kojima, quem foi aqui? Ele mesmo. Vou até estragar a surpresa aí, né? Lee Ji-Hun, mano. Yooksung-G. Contar o garoto problemático de quem você me falou. É porque agora ele tá uma... Meio que fez uma aliança com o Shai Sodong, mano. Puta, o velho lá, o sacerdote, né? Sim, mas eu dei um jeito. Contratei o pessoal do Yooksung para lidar com isso. Irmão Shung. Não seria melhor eu varrer logo tudo de uma vez? Varrer? Eu vou te enviar alguém que não deixa pontas. Cara, isso aqui... Essa frase do Shai Sodong faz total sentido, mano. Porque quem que era o cachorro do Shai Sodong que matou um monte de gente para ele? Lee Ji-Hun, mano. O cara que sozinho destruiu a primeira geração, mano. Sozinho, porra. O cara sozinho destruiu todos os reis da primeira geração. Mano, o Lee Ji-Hun é... Cipá, mano. O Lee Ji-Hun acho que é um dos mais fortes da história de Loukism, incluindo geração 0, 1 e 2, mano. Ele é muito forte. O cara... Mano, olha isso, velho. Isso aqui é bizarro, mano. E quem seria? Eu te amei e ninguém apareceu. O portão estava destrancado. Então era aqui que você estava. Prazer em te conhecer. Eu sou Lee Ji-Hun. Ah, mano. Qual foi, cara? Vim aqui a pedido do Shai Sodong para me livrar de alguém. Não, e nessa época que ele era um moleque de escola ainda, né? Caralho, mano. Você é o Yuksung-Gi, certo? Olha lá. Primeira geração, Lee Ji-Hun. Nossa, mano. Cara, Yuksung-Gi pode ser um gênio, né, mano? Pode ser muito forte. Mas esse demônio aqui, velho... Mano, e essa frase do Shai Sodong-Gi de ele não deixa pontas soltas, mano? É literalmente um cara que passa, mano. Não é tipo assim, ah, ele só bate, ele só ganha. Não, mano. Ele literalmente passa e acaba com todo mundo, né? É, mano. Agora a gente sabe o motivo, né, de Yuksung-Gi ter morrido. Tinha que ser esse demônio aqui do cabelo vermelho, né, mano? Tinha que ser, ele não tinha outra opção, né, mano? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Deixa aí suas teorias das conspirações aqui, né, mano? Comenta aí o que você achou desse capítulo aí. Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã tem mais vídeo de Nona Machina, que também tá muito foda. Deixa seu like, se inscreve no canal. Te vejo amanhã e nós. Tamo junto. Valeu e valeu. Tchau. Tchau.